Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sono e a gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Porque são que hoje vai rolar Gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o sono e a gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gatelo! Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Vem Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir som, que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mais tarde tem balada Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind It's a world wide, Michelle Telo Holy cow, you're so happy, I'm chill And then, let's go to the moon Brazilian women sexy, bring me one And let me, and let me play with her maracas And if she, and if she roll, I'm a rocker Shout out to all my high school sweethearts They used to hide all my work in their lockers Thank you Mommy, if it's you plus two, that's cool As long as they're cool You know what I mean And if they are, let's live out a dream, darling Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Sábado da balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Baby, baby, I wanna get to know ya Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard to get caught Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Baby, baby, you're playing hard to get caught Baby, 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 boy, baby Makes me wanna do things I can't say, things I can't say It's just the way your body moves, my face Makes me wanna do things to you, to you, baby Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego